Ae rave das favelas, brabo de verdade, hein Sexta-feira é movimento, sozinho não dá pra ficar Já que ela ligou pra mim, tá paciente desenrolar Chamei ela pra em casa, mas não foi pra conversar Gandei ela sentar, mas eu não falei o lugar Tô fazendo nada, e você também Disse o que é que tem, cê foi me resultar Senta firme, nesse piquei Trabalho, motor, bota o copô pra decolar Senta firme, nesse piquei Trabalho, motor, bota o copô pra balançar Senta firme, nesse piquei Trabalho, motor, bota o copô pra decolar Senta firme, nesse piquei Trabalho, motor, bota o copô pra balançar Só te escutar o beat, tu já sabe quem que é JTM, Cicago, tem de jeito que elas ganham Sexta-feira é movimento, eu sozinho não dá pra ficar Já que ela ligou pra mim, tá paciente desenrolar Chamei ela pra em casa, mas não foi pra conversar Gandei ela sentar, mas eu não falei o lugar Tô fazendo nada, e você também Disse o que é que tem, cê foi me resultar Senta firme, nesse piquei Trabalho, motor, bota o copô pra decolar Senta firme, nesse piquei Trabalho, motor, bota o copô pra balançar Senta firme, nesse piquei Trabalho, motor, bota o copô pra decolar Senta firme, nesse piquei Trabalho, motor, bota o copô pra balançar Só te escutar o beat, tu já sabe quem que é JTM, Cicago, tem de jeito que elas ganham Naquele piquei Bota a bunda pra decolar JTM no beati Tá bunda pra balançar Bota a bunda pra decolar Naquele piquei Senta firme, nesse piquei Senta firme, nesse piquei